Oi escorpianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em escorpião, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, tá gente? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, já sabe, essa aqui é a patinha do Snow, né gente? Meu gatinho está aqui dormindo. Então vamos começando logo. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, que é uma previsão para o mês de novembro, então quando acabar esse vídeo aqui você vai lá ver o outro, tá bom? Estava aqui o jogo de xadrez no fundo do baralho. Veja também os outros signos do seu mapa, tá? Nas casas de ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer uma pastal para saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral. Mais tarde tem live, às 4 horas. Live para leituras pessoais por 20 ou 24 reais, se você quiser uma leitura só para você, aparece na live, é uma leitura básica, mas já é alguma coisa. E na descrição do vídeo também, enquanto eu estou tirando já aqui as cartas, tem o meu WhatsApp, caso alguém queira fazer leitura particular, estou abrindo algumas poucas vagas, tá? É só entrar em contato comigo aí na descrição do vídeo, está o telefone aí. É o WhatsApp somente, não me liga não. Não me liga, eu não vou atender. O sentinela, o sentinela, Uriel e as Fins, de caminho desconhecido, arcanos de Miguel já tem 3 arcanos maiores. Vou pegar uma carta só, porque eu vou ficar muito confuso. Ó, já tem um monte de arcanos maiores aqui querendo cair, quer dizer, era uma coisa mandada mesmo. Ó, tem duas cartas aqui. Oráculo de Delfos e setando seu curso com a carta da Rainha de Chaves. Eu vou falar que é uma mulher a leitura inteira, não pode ser um homem, tá? Mas bote na sua realidade. Estou sentindo que a maioria de vocês são essa pessoa aqui, tá? Ô, escorpião. Fala disso aqui pra mim. Estão essas energias durante a leitura, essas leituras dessa semana? Porque eu já fiz leitura de virgem. É que o escorpião eu acabei deixando no final, porque eu acabei esquecendo mesmo a leitura semanal de vocês. Estou fazendo aqui bem em cima da hora. Fala disso aqui pra mim. Até de virgem eu já fiz, já. Olha, eu não vou falar, não. Vocês veem amanhã. O que é virgem? Só de virgem. Essa carta fala de tratar uma situação com os mínimos detalhes. Sete de pergaminhos com a carta do tesouro que fala de perda. Eu tô sentindo aqui, ô, escorpião, que tem uma pessoa aqui mirando em você. Pode ser romance, tá? Que a pessoa tá determinada até você. Tá com sangue nos olhos. Porque tentou ir até você antes. Deu tudo errado. Essas energias estão em toda a leitura, gente. É a energia da semana. Deu tudo errado. A pessoa tá focada em você aqui. Eu preciso me encontrar com o escorpião. Preciso me encontrar com o escorpião. Porque eu tentei e não deu tudo errado. Se gerar os fins de fala de... Até coisas sobrenaturais pra mim. Essa carta aqui, que é o sentinela, fala de uma situação pegando fogo. Uma situação difícil. Uma pessoa que teve uma tentativa muito... Quase conseguiu ir até você, mas deu tudo errado. E agora essa pessoa tá com raiva, porque deu tudo errado. Teve uma sabotagem, porque essa pessoa não conseguiu chegar até você. De repente é uma pessoa que até mora em uma outra cidade que você. A pessoa conseguiu até ir na cidade. Conseguiu viajar, mas não conseguiu se encontrar com você. e tá morrendo de raiva disso. Morrendo de raiva. Não, eu não vou... Tô com sangue nos olhos. Agora eu vou fazer de tudo pra me encontrar com o escorpião. Faz de tudo. Deu tudo errado. Vamos tirar aqui o Starseed. Eu acho que eu só vou tirar uma carta aqui do fundo do baralho. Tô fazendo essa leitura mais rápida aqui, gente. Coração cósmico, devoção, potência. Faça sua vida uma prece e movimento. O coração cósmico, devoção e potência. Devoção. Eu tô me devoto a isso. Eu vou fazer de tudo pra ir até escorpião. Eu vou focar em romance, porque a maioria é romance que eu sei. é uma pessoa que vai fazer de tudo pra ir até você, porque deu tudo errado os planos antes. Mas assim, não é chamar gêmeo, de novo, não é chamar gêmeo. Aqui essa leitura não é pra todo mundo, não se iludam. Aqui é uma situação em que você, se essa pessoa tem outra pessoa, você não aceitou ser outra, ser outro. Essa leitura não é... Sem julgamento, tá? Eu tô julgando, não. Mas eu sinto que o universo não gosta. Quando a gente fica aceitando ser outra, ser outra, não gosto. E é uma pessoa que vale a pena, tá bom? Valete de Paus fala de uma boa notícia no fundo do baralho. A roda da fortuna agora vai. Se a pessoa há pouco tempo tentou ir até você, deu tudo errado. Tentou mesmo, tentou. Tentou, chegou muito perto. Mas não conseguiu se encontrar com você. a roda da fortuna fala de coisas destinadas. A imperatriz é você mesmo, você for um homem, é uma pessoa linda, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu quero, é uma pessoa maravilhosa. A torre. A torre é a casa caída. Não conseguiu ir porque não era pra ir mesmo. A torre é uma intervenção divina. Eu estou sentindo que sabotaram esse encontro. Ninguém sabotou, um grupo de pessoas sabotou. Cavaleiro de Copa no fundo do baralho, gente, oferecimento de amor. Roda da fortuna. sete de pau fala de uma pessoa se defendendo, tendo que lutar pelo seu espaço, tá vendo? Tem uma luta aqui. Roda da fortuna. Essa carta fala de viagem nesse baralho, outra de paus. Tem uma viagem envolvida aqui. Rei de espada, uma pessoa que está doida pra falar com você. Doido, fala que é homem, pode ser mulher, tá doido pra falar com você. Rei de espada, o rei da comunicação. Era uma carta só. Mago fala de materializar o novo início, é quando o universo finalmente aprova esse início. Se não conseguisse, chegou muito perto e não conseguiu, não era pra ser. Tinha alguma coisa aqui que não estava certa, o universo... Tinha alguma coisa que a sua conexão precisava ver numa situação aí. Quatro de paus, mais uma. Três de ouro, tem mais gente envolvida. O louco é uma nova jornada. Vai mudar a tua vida também esse encontro destinado aqui. Snow! Meu gato. Meu gato está aqui dormindo, gente. Aqui, ó. Carinha dele, ó. Carinha. Está dormindo aqui. Sonhando. Ele é muito bonitinho, né? É isso aí. Uma nova jornada. A imperatriz. Cavaleiro de copa. Essa pessoa te acha... É a minha pessoa. Já está decidido. Acabou. Eu quero essa pessoa pra mim. O nome de pau falha de dificuldade. Eu passo por cima de tudo. Não quero saber, não. Temperança fala de paz. De paciência. Aqui tem uma certeza de que quer ficar com você. Aconteceu alguma coisa. Essa torre é uma intervenção divina. A casa caindo. Que essa pessoa teve mais certeza ainda de que deve ficar com você. Então, essa pessoa não ter conseguido ir até você foi até melhor. Porque talvez, se essa pessoa está deixando uma pessoa pra ficar com você, tinha um certo remorso ainda. Preocupação com outra pessoa. de repente, a outra pessoa que sabotou de uma forma muito suja. A maioria de vocês esquece. Essa pessoa não conseguiu ir até você porque a outra parte fez uma sujeira muito grande. Um mau caratismo tremendo. Aí a tua conexão vai ter certeza que tem que ficar com você. Porque eu não vou ficar com uma pessoa suja dessa. Aqui tem até um alívio com essa temperança. Ó, acabei de falar. Sigo de espada, falo de ego, egoísmo. Foi alguma coisa aqui que não se faz. O julgamento fala de você ver a verdade. Essa torre foi muito importante. Muito importante. O julgamento fala de ver a verdade. As coisas ficando claras. O quadro de paus tem uma certeza. Agora eu estou certo. E que essa pessoa que está do meu lado claramente a tua conexão tem outra pessoa. Não deve estar do meu lado. É uma pessoa que não tem nada a ver comigo também. Independente de escorpião. Entendeu? É uma pessoa que fez uma coisa muito suja aqui. Eu descobri alguma coisa muito suja, tá? Que deu uma interferência nessa pessoa ir até você. Ninguém está falando que essa pessoa ir até você para ficar namorando você e casado com outro. Já pediu divórcio para essa pessoa já. Provavelmente é uma pessoa que não aceita. Pelo amor de Deus. Aqui é a coisa certa. está certinha, tá? Até porque eu falei lá no início que você não aceitaria. Aqui é uma pessoa que não aceitou nem aceita ser outra. Ou ser outra. Dez de copa. Eu estou falando. Três de copa foi terceira. As energias. O dez de copa nesse baralho fala de uma completude emocional e uma certeza emocional. Quer dizer, agora sim eu vou ficar com o meu amor verdadeiro sem nenhuma culpa. Porque a pessoa que eu estava é uma pessoa que joga muito sujo. não tem nada a ver comigo. Então nem vou ficar com o remorso também não. Tenho uma certeza aqui. Estou falando. Dez de copa. A de pau tem uma paixão, uma alegria, tá? A torre. A torre é quando a casa caiu. Aconteceu alguma coisa suja, uma sacanagem, foi descoberta. A de copa. É que deu mais certeza ainda. A de copa com dor de espada. A de copa com o novo início no amor. Dor de espada foi uma briga, uma discussão, alguma coisa nojenta que foi descoberta. A nova de espada fala de preocupação. A de espada é o ai da verdade. A pessoa tem mais certeza do que nunca que cai você. Tá doida que isso aconteça logo. Seia de pau faz de vitória. E aqui é uma pessoa que percebeu que merece ser feliz no amor. Eu mereço ser feliz no amor. Porque essa pessoa que contava como sacana, vamos falar com a mulher, a maioria é mulher mesmo? Porque a maioria de vocês são mulheres héteras que vêem no vídeo, mas pode ser de um homem, dois homens, duas mulheres tranquilamente, tá? Sacana! Se é de pau fala de vitória, é um alívio, até aí tô com consciência tranquila. Eu mereço ser feliz no amor. Uma estrela. Sheila fala de paz, de cura, de orientação divina. É por isso que o universo, é por isso, gente, que eu falo aqui no meu canal, que o universo incentiva vocês a ficarem juntos, que vocês merecem, porque é outra parte, que é uma pessoa que joga sujo também. O universo sabe, sempre soube disso. Sempre soube. O universo entra na cabeça de todo mundo. Sheila fala de proteção divina, orientação divina, de paz, de cura, fala de um amor espiritual, um amor verdadeiro. pra finalizar o tarot, oito de espada com oito de ouro. Essa pessoa vai ficar com essa coisa fixa na cabeça, a gente já sumi. Eu vou, esse mês aí, novembro, dezembro, essa pessoa vai ficar trabalhando com essa coisa fixa na cabeça, oito de espada faz essa prisão. Eu vou oferecer amor, vou pedir escopão em namoro. Ninguém tira isso da minha cabeça, eu vou focar nisso. Vou focar nisso. Vou focar nisso. Ninguém tira isso na minha cabeça. Um louco é uma nova jornada. Vai pagar o passado e vai começar do zero. Eu vou tirar o oráculo aqui de romance, tá? Então, se você teve alguma sensação esses dias, se a pessoa tentou, quase, quase, quase te chamou pra sair, escopião. Foi por pouco. Quatro de ouro é apego, eu não quero perder escopião de jeito nenhum. Mais um aqui. Operador é uma pessoa que tem certeza do que quer. Tem certeza do que quer. Tem certeza. Lua. O que que essa lua tá aí com o operador? Nove de pau fala de andar na dor, de persistência. Três de espada. Foi muito dolorido pra ele aqui, só que ele, né? Não ter, não conseguir ter ido a esse encontro. Tava quase lá. Lua foi uma pessoa perdida. Foi muito dolorido. Três de espada foi tristeza. Vamos lá pro Situation Love. É só de romance, tá? Gente, toda hora tá sendo essa carta. Blowing Kiss, Amor Incondicional, Dando e Recebendo, Justiça e Amor, o retorno da afeição, né? Amor Incondicional, gente. Amor Verdadeiro. Garota com a Cobra. Limites disponível. Ai, que tem uma coisa que precisa de sabotagem. Aqui tem uma mulher. Tem uma cobra aqui. Teve alguma sabotagem esse encontro que quase foi, mas não foi. Deixa eu botar assim pra vocês verem de novo enquanto eu acabo a leitura. Né, meu filho? Última leitura do dia. Ele ficou o dia inteiro aqui comigo fazendo os vídeos. Eu fiz vários vídeos hoje. medo de abandono, perseguidor, codependência. É a terceira parte aqui que tá fazendo tudo mais um pouco pra prender tua conexão, mas de forma desonesta. Vícios, isso mesmo. Codependência, obsessão e retratação, possessão e controle, bloqueio emocional. Aqui só coisa ruim. Aqui tá uma coisa meio abusiva, tá? Quero mais uma. Uma coisa meio abusiva aqui. Tá, mas essa carta não foi no baralho. É, adaptação, procurando e mudando. Deixa eu ver aqui no número 5. É, alegria, adaptação, descobrir, mudar, coisa vindo, coisas vindo à luz e curando. phoenix, nova fase, renovação e crescimento, mudança de pensamento, elevação das cinzas, elevar das cinzas. É isso aí. Aqui tem um, essa pessoa, ó, agora vai, agora vai. Desculpe. Agora vai. Teve alguma coisa aqui, né, Nanô? Teve alguma coisa aqui que deu tudo errado, que essa pessoa foi com sangue nos olhos, que eu tô sentindo. Tá bom? Deixa nos comentários da situação de vocês, veja o outro vídeo que é ser lançado hoje, que é o vídeo bônus, né, pro mês de novembro. Mais tarde tem live às 4 horas. Tô voltando aos poucos, letura particular, o telefone tá aqui na descrição do vídeo. O que mais que tem que falar? E o outro canal, gente, de trabalho e carreira, projetos e finanças, e dinheiro, trabalho e saúde, eu tô lançando o vídeo essa semana também. Tá bom? Então é isso, beijo, fui! Fui! Fui!